E o Next também é muito foda, ele lançou o tênis do diabo aí, cê viu? Não, mano, isso aí é um cara que comprou um boot, eu fiquei sabendo, acho que é aqui, não sei se foi o Alex que falou. Eu sei explicar. Eu sei que foi um cara, ó, o que eu tô sabendo, um cara comprou um boot, customizou o boot, e o Leonest tava fazendo um shooting, tava fazendo umas fotos, e o cara falou, ah, tira a foto desse tênis aí, só cara. E ele tirou uma foto com esse tênis, aí o cara soltou, tipo, nova coleção do tênis, isso aqui não. Eu não sabia dessas ideias, o que eu sabia é que era, eu não sabia dessas ideias que cê falou. Também não, sério, né? Mas o que eu sabia é que assim, é que quando veio o anunciado, que também não veio, como não é da Nike, não veio um comunicado oficial, não veio um post, veio o comunicado que era assim, ah, coleção Lil Nex e Nike, satã, da hora. E só que aí não é essa brisa, a brisa é que, o que eu entendi é que é realmente um trabalho do Lil Nex, só que é com uma marca que customiza tênis, só que eles são uma marca muito famosa, tipo assim, eles fazem várias customizações bem zica, tem um que é de Jesus, que é com água benta, tem um outro que é de XYZ, os caras têm essas ideias. E aí a parceria entre eles e aí a Nike como, sei lá, do satã, né? Os caras processam porque não queria estar relacionado. Não queria estar vinculado a isso, né? É, mas é tipo, peles. É, 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 quase a mesma conversa, o mochilho de criança. O cara fez... Mas imagina pra Nike, o quê? O quê? Tô me lançando um bagulho do capeta, gente. Estagiário. Tô nem sabendo. Pra que isso? Quem aprovou? Mas falando do Drake... Tinha um pentagrama, um bagulho aqui, um sangue, caralho. Não, e sangue, era um brisa, mas comprava. Você comprava? Comprava. Eu achei, eu achei da hora. Ah, porque é isso. É diferente. Só tem esse do satã. Mas de onde que era o sangue? Será que era do satã mais? Do bote. Então, pô, ia ser chato se fosse de gente, né? Falaram que era sangue humano, caralho. Não, mas de alguém é. Não dá pra fabricar sangue. Ou deve ser só um... Não, se não é nem sangue. Esse cara mete o louco. É, tem essa. Mete o louco. Quem vai falar que não tem? E quem vai falar que tem? Fala, tem? Quem é que vai abrir o tênis e vai ver o sangue e vai provar? É, e os caras misturaram. Eles misturam, né? Tipo, tem gotas de sangue. Não é o líquido inteiro, o sangue. Porque, tipo assim, tem na bolha ali do Hermex, era tudo vermelho. Aí, o que eu li também falando que não é, tipo, tudo sangue humano. Pô, senão ali é... É uma bolsa de sangue. É a melhor doar. Não é só vibe legal, né? Vai na casa da avó com os tênis manchados de sangue. Com o pentagrama falando satã. É, mesma coisa, tipo assim, ah, aconteceu um assassinato ali, você passou, pisou no sangue e, tipo, continuou indo embora com o pé todo melegar. De boa, tranquilo. Sangue dos outros. Não é só sangue, é o satanás.